Olá, Veltor, tudo certo? Tudo Preparação aqui na Vila Olímpica? Bem legal Tá confiante? Sim Vai nadar o que lá em Porto Alegre? 50 centros livres sem corpo Vai nadar tudo então? Quase Quase tudo E qual que é a sua maior possibilidade, probabilidade de trazer medalha? Ah, podemos ser que é razoa É, mas qual que é a prova que você tá... tem mais... Acredito que essa é a sua prova? Sem livre Sem livre? Porto Alegre já foi pra esse tipo de brasileiro? Foi pra Porto Alegre? Já Já tem essa bagagem também nacional com o restante aí da turma? Sim Valeu então, Otávio, sucesso pra você lá Obrigado